Oi, tô de volta e dessa vez com uma convidada mais do que especial, por favor querida, se apresente aí. Márcia Pacheco, blog Casa de Paetê, tô muito feliz de estar aqui junto. Mas tem o blog, tem o Sala de Truques também, né? É, na verdade Sala de Truques é um cantinho da Casa de Paetê no Instagram que eu falo só de beleza. Ah, que delícia esse conceito. Pois muito bem, eu vou deixar os links de Márcia aqui embaixo porque a gente fez um vídeo bem legal no canal dela. Ela fez uma maquiagem e eu aqui, enquanto maquiadora profissional, tava dando algumas dicas, mas enfim. Muitas dicas, muito boas. Mas algumas poucas dicas, nada disso, você se maquia já é muito bem, né? Mentira, várias dicas ótimas. Não, nada disso. E agora a gente vai falar no meu canal aqui sobre uma postura que eu já venho assumindo aqui na internet há muito tempo, que é o lance de, se não tiver pra Joyce, eu não vou indicar. Porque assim, no teu canal, tu fala muito sobre, tu indica todo tipo de marca, inclusive as marcas baratinhas. Sim. E é uma coisa que vocês estão me cobrando muito aqui. Mas gente, vocês têm que entender o que a gente vai explicar aqui agora. Então, sem muita enrolação, bora começar. Vamos lá. Vai ser aqui mesmo, viu gente? Não tem outro cenário não. O jeito que a gente encontrou pra gravar esse vídeo foi em quarto de hotel, a gente já tá atrasado já pro evento. Meu Deus, só. Mas é isso aqui, esse vídeo nunca ia sair. Começa então, contando tua experiência com produtos baratinhos. Sim, olha, tem muitos produtos baratinhos que eu gosto muito. Eu gosto muito de experimentar e eu experimento naquela expectativa assim, hoje eu vou achar aquela coisa que super vale a pena. Já vai disposta. É, eu tô sempre super aberta. E assim, eu acho importante pra mim, como papel que eu tô ali dividindo coisas no meu canal, mostrar de tudo. Tanto mostrar bases mais caras, que eu tenho acesso, porque tem pessoas do meu tom de pele que também tem, como procurar coisas baratinhas, que funcionem bem. Então eu saio sempre muito disposta. Mas assim, uma coisa que eu tenho muita dificuldade, tava comentando com o Tassio, é base e corretivo. Por quê? Subtom. Tu tem a pele negra um pouco mais clara, mas nem é daquelas peles negras muito, muito, muito claras. E aí o que que acontece? As marcas, e eu diria que a sociedade, bora colocar assim, a sociedade não compreende pessoas negras, de pele clara, nem sempre elas são compreendidas como negras. E aí o que que acontece na maquiagem? Fundo rosado. Exatamente. E aí é muito, mas muito, muito, muito difícil encontrar uma base pra uma pele negra, ou enfim, pra uma pessoa aí que não é muito escura, mas que tem um fundo amarelado. Aham, porque no geral, assim, o que que pensam, eu imagino, indústria e pessoas em geral? Que pele negra bronzeia, bronzear é laranja, laranja ou vermelho. Então, ou as bases que vêm pra perto do meu tom, ou elas são laranja avermelhadas, e eu fico com a cara de salsicha. Exato. Ou elas são neutras. E até eu consigo adaptar, mas fica aquela coisa branca passando, sabe? Um reflexo acinzentado. É, então, aí tá a necessidade de você chamar alguém que entenda do assunto pra fazer, sei lá, uma consultoria, testar um produto, esse tipo de coisa. Porque, realmente, só quando a gente tem contato com as pessoas que a gente vai ter acesso a essas informações. Base, eu tava até comentando contasse isso. Eu sou muito chata, eu acho, pra base. Eu me tornei muito chato também. Eu acho que, hoje, eu já testei muita coisa, eu tenho muita coisa, mas eu ainda não cheguei naquela, assim, não, essa é perfeita a minha base da vida. A marca tem que pensar em mim pra eu investir nela. E, antes, eu me culpava por não caber naquelas, tipo, geralmente, uma base tem... Quando tem muito, aqui tem seis cores diferentes. E eu queria me encaixar naquilo ali. Então, eu sempre pegava mais parecida com o meu tom de pele, que, geralmente, não tinha nada a ver com o meu tom de pele. E a culpa era minha, que não sabia usar. Eu passei muito por essa fase. Gente, aconteceu a mesma coisa comigo. Fui aprendendo, tanto com o uso, como com a pesquisa. O Tasso me ajudou muito, depois que eu conheci o canal do Tasso, eu comecei a ficar bem, não sério mesmo, bem mais exigente com essa coisa de... A escolha dos produtos. Porque a gente tem que pensar bem em que está investindo, né? Então, é bem por aí. Eu tenho um contato direto, assim, com as meninas que me assistem aqui, que são as meninas que vão nos eventos, que participam dos cursos e tudo mais. E eu percebo que esse sentimento está crescendo não só dentro de tu, mas dentro de outras meninas também. De meninas brancas, inclusive. Porque, muitas vezes, mais uma vez, quando a gente está comprando um produto, a gente está confiando naquela marca. E está dando nosso dinheiro também para aquela companhia, né? E aí, muitas vezes, as pessoas não querem mais comprar um produto onde aquela marca não esteja abraçando geral. Sim. Entendeu? Então, eu estou recebendo muitos comentários aqui no YouTube, e nos cursos também que eu faço, de meninas que estão... Meninas brancas, que estão deixando mesmo de consumir marcas que só tem para pele branca. Ai, que legal. Gente, parabéns. É bem por aí que a gente tem que seguir, assim. Porque, enquanto não estiver bom para todo mundo, não está bom para ninguém. Exatamente. Tem muitas bases baratas que chegam no meu tom de pele. No teu tom de pele. Mas no meu já não chega, gente. No meu já não chega. Às vezes, chega... Sabe... Um leite com lascal? Às vezes, quando vai escurecendo, vai ficando uma cor muito, muito, muito... Muito esquisita. Você consegue encontrar um tipo... Geralmente, fica desse jeito. Geralmente, vai para a cinzenta. Ou, geralmente, a vermelha. Geralmente, a cinzenta. No meu caso, geralmente, a cinzenta. Geralmente, a cinzenta. Até hoje, eu acho que marca baratinha, baratinha mesmo, assim. Eu acho que eu só consegui encontrar em umas três, eu acho. Otácio, e corretivo? Mais difícil ainda, né? Mais difícil ainda. Mais difícil ainda. É horrível. É insuportável. Sim. Aí, a gente falou da base corretivo, pó. Tu tem alguma dificuldade, assim, com pó? Pó total. Então, eu tenho muita dificuldade com pó, porque eu acho tudo muito pesado. Pó compacto. Não sei se é por causa da... Que eu já tenho uma pele mais madura. Tá louca, minha? Não, eu acho que sempre o pó me marca demais. Eu preciso me policiar pra fazer mais aqui no canal. Dar uma diversificada na faixa etária das pessoas que eu mostro aqui como pessoas bonitas. Porque tem muita gente pedindo pra fazer o vídeo da pele madura. Sim. E um dia vai sair, calma. Minha mãe precisa topar primeiro. Mas é uma coisa que a gente precisa repensar. Que é justamente esse padrão de beleza que as pessoas utilizam pra pensar maquiagem. Sim. Muitas vezes são pessoas brancas ou com a pele clara. E na maioria das vezes, 90% das vezes, pessoas jovens. Sim. E isso é bem problemático. Sombra, tem alguma dificuldade de encontrar, assim, pras marcas baratinhas? Olha, das baratinhas tem várias que eu gosto muito. As sombras da Ruby Rose. Eu, desde, tô mostrando sempre nos stories. Eu gosto muito. Belly Angel tem uma paleta de 28 cores que eu achei muito boa. Bem pigmentada, fácil de esfumar. Já eu... Filha, você sabe o que... É porque eu tô sem a paleta aqui agora pra mostrar. Você sabe o que é você passar esta, uma cor parecida com essa daqui. E ficar cinza na pessoa. Foi em Joyce. Nossa. Você pode usar a sombra que você tiver, meu amor. Se ela não tiver... Se ela não for bem pigmentada, ela fica cinza. Aham. É que fica cinza, cinza. Mas fica um pouco esbranquiçada, assim, sabe? Sabe quando tem muito talco? Sim, já ouviu falar isso. É, então... As fórmulas, geralmente as fórmulas de sombra mais baratas, elas... O primeiro ingrediente é talco. Aham. É. E aí, pra pele rir tinta... O pigmento não vem. Uhum. Aí... Eu usei essa pra fazer esse olho, que é uma paleta de Ruby Rose. E gostei. Tem muitas coisas que entraram pra meus favoritos mesmo. Tipo, tem esse blush aqui de Ruby Rose, cor B6. É dos meus blushes favoritos. E esse blush, assim, eu comprei de R$8,00. E na minha cidade, produtos baratinhos não são tão baratinhos assim. Deixa eu ver como. Então, muito provavelmente... Qual é essa cidade de repulgo? Bagé. Bagé, Rio Grande do Sul. Minha cidade é Aracaju, Sergipe. Mas eu moro... Ah, Márcia é do Nordeste também, viu? É, do Nordeste. Gente, vocês têm que ir lá no Instagram de Márcia e no canal do YouTube também. Eu vou deixar todos os links aqui embaixo no... Tudo aqui. Cuxa um negócio aqui? No box de informação. Exatamente. E tu é de Sergipe. Sim. E agora eu tô morando aqui no Rio Grande do Sul. Eu moro, já vai fazer cinco anos no Rio Grande do Sul, numa cidade que chama Bagé. Tem uma cor bonita, ó. A cor é bem bonita, bem pigmentada, dura bastante na pele e custa super baratinho. Quando tu diz que um produto é bem pigmentado, é importante também a gente entender da onde que tá vindo essa informação. Então, é de alguém que é consumidora final, que só usa maquiagem de você mesma, que tem a pele negra, mas não tão escura, assim. Sim, claro. Porque, por exemplo, eu já testei aqui esse blush. E na pele de Joyce fica uma coisa esbranquiçada. Pois é, não. Entendeu? Tá aí a necessidade da gente discutir o colorismo aqui. Porque muitas vezes o que é pigmentado pra alguém que tem a pele clara, pode não ser pra alguém que tem a pele negra, inclusive as peles negras mais escuras. Mas você olhando essa cor aqui, você usaria pra Joyce? Tipo, esse tom? Eu acho que ficaria claríssimo como iluminador. Ah, tá. Pois é, é isso. E a gente tem que avaliar essas coisas também. Deixa eu pegar aqui, ó. O blush que a gente tá usando muito é esse daqui. Bora colocar lado a lado. A gente tá usando muito esta cor aqui e esta cor aqui, que tá parecendo preto no vídeo, né? Mas é um berinjela, um ameixa, uma coisa assim. E, gente, olha a diferença. Bota aí do lado a lado. E é muito difícil encontrar essas tonalidades em marcas baratinhas. Muito, muito difícil mesmo. E não só a cor, mas a pigmentação também. Tá. Porque muitas vezes um produto pode até ser um pouco mais claro, ter uma tonalidade um pouco mais clara, mas aí não é rico em pigmento. Contorno. Contorno não existe. Contorno não existe pra pele retinta, nas marcas baratinhas. As peles retintas não existem. Isso eu tô falando das marcas nacionais e internacionais também, tá? Não existem. Até em algumas marcas caras também, já é muito difícil de encontrar contorno pra pele retinta. Simplesmente não tem. Pra o meu tom de pele, eu consigo encontrar. Tem alguns que eu gosto muito. Tu quer mostrar algum aí pro pessoal? Esse aqui, ó. Da Mia Make, pó bronzeador. É o que tu tá usando agora, né? Cor 2. E fica aquele efeito sutil, sabe? De contorno, daquela... Né? Dá o shape do rosto, mas fica super sutil. E fácil de aplicar, né, Tássio? Esfuma super facinho. Não mancha, não fica com cara de suja. Mas enfim, contorno então, pra pele clara, a gente pode dizer que a gente tá bem servido? Que a gente tem o suficiente. Tem o suficiente e tem, assim... Eu consigo encontrar em várias tonalidades, dependendo do efeito que você busca, sabe? Um contorno mais quente, se você gosta de um contorno mais quente, um contorno mais neutro. Esse aqui eu já acho mais neutro pra frio, esse tom. Parece que vai ficar claro no meu tom de pele. Mas não é não. Mas fica ótimo. Mas fica bom. Agora é batom, né? Blush, contorno, iluminador. Já foi tudo isso. Iluminador? Iluminador não, falamos ainda. Iluminador ainda não. Agora, esse aqui que tu tá usando foi aquela gambiarra, né? Tipo, aquele produto que tu comprou e aí fez acontecer. Era pra ser um blush, mas virou um iluminador. Ficou lindo. O que acontece com blush e com iluminador, eu acho que são duas coisas assim... Bom, maquiagem é um lance muito pessoal. Mas com blush e iluminador, o que acontece? Às vezes eu acho que o brilho fica muito prata. Sim. Pra pele retinta. E quem gosta, não tem problema nenhum, siga usando. Mas eu não gosto. Mas dourado, muito dourado, também eu não gosto. Não, douradão, quando é douradão demais, tipo, Fenty Beauty, assim, também eu não gosto, não. Não. Agora, quando, tipo, por exemplo, esse iluminador aqui, voltando a paletinha, é da Júvias, tá, gente? É esse tom aqui. Deixa eu pegar um ângulo onde mostra uma cor real. Esse daqui, ó. O que é essa aqui? Me ajuda aí. É um bronze, talvez. Bronze. Um bronze, assim, ó. Fica... Esse aqui também é um ouro velho, bem... Ouro velho. É. Esse aqui também é bem bonito. Esse aqui fica incrível. Agora, esse daqui... Eu gosto, assim, bronze ou, assim... Que seja... Que tenha dourado, mas que tenha alguma coisa que esfrie, que não fique um douradão. Deixa eu pegar um exemplo aqui. Ó, tá vendo que... É da Natura? É. Ó, tá vendo que ele é bem mais claro? Então, isso daqui, muitas vezes o que acontece é que nas marcas baratinhas, eles param aqui. Eles param aqui. Que dá um iluminador excelente pra quem tem pele negra, assim... Até um pouco mais escura do que a minha, eu diria. Esse daqui. Agora, pra pele retinta, essa cor aqui chega prata. E aí, é o que eu não gosto. Aham. Eu não gosto de iluminador prata. Pra mim tem que ter uma coisinha assim, douradinha, sabe? E aí, tem que ser essa daqui. Vocês conseguem perceber a diferença? Total. Batão? Ai, batom eu não... Batom... Acho que tem vários de marcas baratas e que funcionam super bem. Batom é a única coisa, assim, que eu consigo encontrar batons baratinhos. Baratinho mesmo, assim, tipo 10, 15, 20 reais. Que funcionam. Sim. Batom eu já consigo. Batom já passa, já, pra... É isso. Batom, então, a gente também... Eu posso dizer que a gente tá bem servido. Batom, é... Agora, mais uma vez. De todos os itens é o que a gente consegue encontrar mais. Infelizmente, de todos os itens, o batom é o único que a gente consegue ainda indicar. É. O negócio pega mesmo quando mexe subtom. E quando sobe o tom pra tons mais escuros. Exato. Realmente falta muito. Muita coisa. Uma longa caminhada aí. Gente, se vocês gostam, prestem atenção, que eu só indico coisa boa aqui. Se vocês gostam do meu estilo de maquiagem, com certeza, vocês também vão gostar do estilo de Márcia. Então, eu vou deixar mais uma vez. Uma coisa boa ouvir isso, viu? É, não, mas é sério. Se você gosta da minha maquiagem, você vai gostar dela também. Então, assim, passa lá no Instagram, no canal, que com certeza... Tudo aqui no box de informação, você vai lá. Vocês vão gostar muito. Quer falar mais alguma coisa, baby? Não. Razão, então. Podemos já. Tchau. Vamos, podemos. Beijo. Beijo, gente. A gente se vê no próximo vídeo. Tchau. Até a próxima. Tchau. Tchau.